Aleluia, oh glórias, glórias de Jesus. Quem dá a última palavra ao meu respeito Não é um homem nem a situação Nem muito menos o inferno determinará O final da tua história O destino da partitória Somente Deus pode fazer O socorro virá no alto Não perca a fé Deus te deixou do meu lado Deus te deixou Não te deixará A última palavra é Deus Quem vai me precisar É Deus que dá pra porta pra você Que faz o seu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz E não vai esperançar Que a grande própria cidade te ensinar O alto vem do Senhor E o homem é Deus quem faz O Senhor é Deus quem faz O socorro virá no alto Não perca a fé, Deus está do seu lado Nunca te deixou, não te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E vai de seu milagre acontecer Quanto recursos você já não tem É Deus quem faz, é Deus quem faz Enquanto a espelha nos atacar E a rede se latir, desligar Quanto recursos você já não tem É Deus quem faz, é Deus quem faz A última palavra é dele A última palavra é dele A última palavra é dele Só ele tem todo poder A última palavra é dele A última palavra é dele A última palavra é dele Só ele tem todo poder A última palavra é dele A última palavra é dele Só ele tem todo poder A última palavra é dele 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 A última palavra é dele